Olá, bem-vindo à aula de interpretação de textos de inglês. Bom, essa é a aula de tempos verbais, parte 2. E as recomendações para essa matéria não mudam muito da parte 1, que as pegadinhas podem ser fundamentadas em cima dos tempos verbais, e ter um conhecimento desses tempos facilita para você entender o texto e pegar uma interpretação bem legal. Os tempos verbais são uma ferramenta muito importante para o entendimento do inglês, porque os verbos são uma ferramenta extremamente importante para qualquer língua. Bom, a gente vai estar abordando as formas verbais no tempo perfeito. O que são elas? Elas são formadas do verbo auxiliar have. Todas elas vão ter have ou has, dependendo se é no singular ou no plural. Ele vai estar conjugado, e mais o passado participio do verbo principal. A gente vai ver vários exemplos disso. E essa parte de presente, passado e futuro perfeito, eles são um pouco mais complicados. Então, eles já requerem um inglês mais refinado, porque eles se tratam de tempos verbais um pouco mais específicos. Não só presente, passado e futuro. É alguma coisa que aconteceu, mas a gente vai estar explicando isso ao longo dos exemplos. O present perfect simple. Bom, são ações influenciadas pelo presente e que ainda estão acontecendo ou que parou recentemente. Por exemplo, Você pode perceber que o verbo está conjugado aqui no passado. E aí o have seria mais ou menos como Eu tenho amado. Aí aqui Você tem amado. Essa é uma tradução um pouco ao pé da letra, mas ela dá para entender um pouco melhor. Aí o He Show it Has Porque o has é no singular. E os outros, assim vai. Present perfect continuous É uma ação contínua que começou no passado e veio até o presente, mas terminou há pouco tempo. As ações no Perfect Elas não são muito bem traduzíveis, porque elas são mais de uso da língua inglesa. A gente pode até tentar traduzir algumas, por exemplo, I Have been loving Seria Eu tenho estado amando. A gente não fala isso, mas é uma ferramenta muito utilizada para eles. É aqui, ó. He Show it Has Been loving Ele Ela Ou isso Tenho estado amando. Aí vai da pessoa que você quiser utilizar. O past perfect Ele é bem interessante. Ele expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Aí Essa situação Não é bem simplesmente A gente usar ele. A gente, por exemplo, está numa conversa E já está se referindo A uma ação no passado. A gente já está falando no passado He show it Had Esse daqui não tem tanta mudança De todos Porque é tudo had Had é uma forma do verbo have Que está no passado Então Acaba não tendo uma variação Past perfect continuous Ela expressa O passado contínuo E Aconteceu Antes de outra ação No passado também Só que não foi Tipo uma ação Que nem No Past perfect Que só aconteceu É uma ação Contínua Que continua acontecendo No passado E pode ter ido até Essa outra ação Que você já estava Se referindo antes. Aí o verbo Have É no passado E tem o auxílio Do verbo Be Na sua forma contínua E Do ing I Had been Loving You Had been Loving He show it Had been Loving É muito fácil, gente. Porque Esse entendimento Aqui Ele não é difícil E Praticamente Não muda Para nenhum Dos tempos Então É muito fácil De pegar isso Com um pouco De treino O future perfect Ele Ele se refere A ações Que terão Acontecido Em um determinado Tempo no futuro Por exemplo Ah Eu vou ter amado Em tal dia Ou Tal dia Eu terei amado Tal pessoa Como seria aqui É I Will have loved Eu terei amado You Will have loved E a esse Também não tem Variação Nenhuma É tudo Igual Para o He show it We, you And they Não tem Variação Aí é só A gente entender Esse contexto Que a gente Já vai saber Usar E também É importante Saber os verbos No Future perfect Continuous Essa ação Ela Será Terminada Em algum tempo No futuro É uma ação Contínua Que começou No presente Ou começou No futuro E ainda vai estar Acontecendo No tempo Que você Estiver Se especificando Aí é I Will have been loving Fica enorme mesmo Mas É a forma De se expressar Aqui O will Lembra que tem A ideia Do futuro Aí o verbo Have Que é do Perfect O been Que é o verbo Auxiliar Também Para poder Estar Se referindo Aos tempos E o ing Que é A ideia De Continuidade Aí para os outros Também A mesma coisa E é tudo Igual Que nem os outros Bom Agora relembrando Os tempos Verbais Eles são Utilizados Em Uma comunicação Mais avançada E Uns termos Bem específicos Que vocês Podem ter percebido Que esses tempos Do Perfect Eles se referem Ao passado Nosso do passado Ou um futuro Que vai acabar No futuro Ou um presente Que começou No passado Então São coisas Bem específicas E É para Você de certa Forma Refinar Sua língua Aí eles Necessitam O apoio Do verbo Have E uma Diquinha Que eu Tenho Que dá Para vocês É o seguinte Para você Usar bem Esses tempos Você tem Que ter Um conhecimento Bastante amplo Dos verbos Da tradução Deles E como Você pode Estar Pondo Eles no passado No caso Dos irregulares Então O estudo Dos verbos Também É muito Interessante Para aumentar O vocabulário Bom Obrigado Até a próxima aula Tchau